Bom dia meus irmãos, vocês estão bem? A paz do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa Que privilégio, o pastor falou tudo o que eu ia falar aqui, ué Ele tem um dom de revelamento Irmãos, ele me deu um desafio de falar 30 minutos Eu queria falar uma hora e meia, não foi 30 minutos Foram um tempo menor que esse Mas eu quero usar as palavras do pastor aqui e confirmar Porque realmente são desafios que nós temos tido ali em Capitão Eduardo E ele contou aqui a história, na verdade não são 11 anos Vamos fazer 13 anos, pastor, vou corrigir algumas datas aqui São 13 anos que nós vamos fazer de caminhadas juntos Praticamente desde 2011, quando eu cheguei ali E não fiz a escola de discípulos, eu fiz primeiro a escola de ministérios Depois a escola de discípulos, foi maravilhoso, eu trabalhava bem ao lado E nunca tinha ouvido falar do pastor Sostenes E quando eu cheguei ali, eu vi a faixa de escola de cinco ministérios Eu falei, eu tenho que estudar alguma coisa, né? Nesse inteirinho, a igreja que nós éramos Eu e mais oito pessoas Ela estava fechando na região E nesse meio nós conhecemos o pastor E começamos uma caminhada maravilhosa de amizade De mesa, de discipulado E glória a Deus por todos esses tempos São 13 anos, junto desses 20 anos Nós nos alegramos muito E eu quero agradecer ao pastor, a pastora Dani Por serem acessíveis As duas palavras que estão ali Amor e cuidado Realmente reflete o caráter ministerial dessa igreja Não só na vida do pastor Mas também na vida de todos que estão aqui à volta Nós realmente somos testemunhas De como que essa igreja É uma igreja feita por pessoas aprovadas E que também são referência para nós Lá no bairro Beija-Flor E na região de Capitão Eduardo Eu peguei aqui a ideia da pastora, eu anotei E eu quero realmente declarar que essa igreja Continue sendo cheia de graça, de sabedoria Em tudo que ela seja próspera Em nome de Jesus Eu quero profetizar sobre essa igreja Que ela venha transbordar em todas as direções E continue impactando, transformando regiões Para a glória de Deus Aqui ao entorno dessa igreja Aqui a Vila do Calafate E todas essas três frentes que foram ontem nomeadas aqui Eu participei de uma delas ali Eu declaro que isso vai ser só o começo Em nome de Jesus Pastor, essa igreja vai mais longe do que você está planejando Em nome de Jesus Esses planos são pequenos Pertos do plano de Deus Em nome de Jesus Eu creio que aqueles que estão sendo gerados nessa igreja Serão resposta nesse mundo E haverá recursos suficientes Para abençoar as nações Quem concorda com isso pode dizer amém O texto que eu uso de base aqui está em Isaías 58 E eu quero ler aqui Que o Senhor te guie, pastor Sostenes, pastora Dani E todos os líderes dessa igreja Continuamente E que o Senhor possa afastar a alma de vocês Mesmo em tempos de sequidão E o Senhor fortifique os seus ossos E que essa igreja Seja como um jardim regado Como um manancial Cujas águas nunca faltem E que os que de ti procederem Edificarão lugares antigamente assolados E que essa igreja Levante os fundamentos de geração em geração E essa igreja vai ser chamada de Reparador de brechas Restaurador de ruas E moradias Porque isso É a verdade que nós Nossa igreja Projeto Esperança Pode declarar que essa igreja é para nós Amém irmãos? E eu sou grato demais A adoção Para uma caminhada de transformação Em todas as áreas da minha vida E da Ana E são 13 anos caminhando com essa igreja E quanto ensino de valores Princípios E Bíblia De uma qualidade assim Inquestionável Que nós temos recebido E eu estou lendo por isso, né pastor? Senão a gente chora, né? E por causa da vida e testemunho Dos pastores dessa igreja E de tantos amores Que só repetem o caráter deles Por causa disso Eu e Ana Também podemos abençoar Tantas pessoas E lá nessa região De Capitão Induado E nós temos vivido ali E porque nós descobrimos O nosso propósito A renúncia do emprego Em 2012 Foi a menor das coisas Que eu achei que eu ia fazer E tem sido uma vida de renúncia Tem sido uma vida Realmente de fé E isso só tem sido possível Porque nós vemos Isso na vida Do pastor Eu me lembro Um dia que eu cheguei Lá no Projeto Adoradores A pastora Dani Estava lá E o pastor havia marcado comigo Você vai almoçar comigo? Vamos conversar? Era 2003 isso E a pastora Dani João Dutra Que bom que você chegou Meu filho O Nauno está aqui Socorre o seu pastor Eu falei Por que? Não é porque ele foi Ele anava o carro Ele está com o carro Num posto Numa avenida tal E ele está sem cartão Sem nada lá Na época não tinha Pix Não sei por que Ele estava lá com o carro E aí eu falei Tá bom Onde que é? Ela me explicou esse posto E eu falei Meu Deus Eu estou morrendo de fome Eu tinha que entregar esse jejum E aí ela falou Você vai lá? Eu vou Nem falei para ela Que eu não tinha dinheiro irmãos E eu fui Fui a pé E fui andando Fui andando Fui andando Getúlio Vargas E tal E aí eu cheguei no posto E cheguei lá O pastor estava assim Com aquele jeitão dele Falando em língua Ai Jeová Ajude o pastor E eu cheguei do lado dele E ele Eu falei Tudo bem pastor? E ele continuou ali orando E aí não sei quanto tempo Que passou E ele João Olha lá minha caminhonete Eu falei Estou vendo pastor Está limpa Aí ele falou Não João Roubaram os retrovisores Eu falei Ah meu Deus Misericórdia Os dois retrovisores E aí eu peguei E falei Ainda bem que foi só os retrovisores João O custa tanto Meu Deus E nós somos Entramos naquela caminhonete Sem retrovisores E fomos embora Almoçar Quando chegamos Na casa dele A pastora Dani Estamos no caminho certo Sóstenes Estamos no caminho certo Mas Deus Mas Deus Esse povo Deve ser doido Não tem condição Eles estão no caminho certo Roubaram o retrovisor Custa não sei quantos Irmãos E almoçamos ali E eu vi um testemunho De gratidão De confiança De fé E de uma outra vez Eu e a Ana Fomos desafiados A ir para Guarani Com o pastor Sóstenes E eles moravam Ali perto da Piauí Chegamos lá cedo Com uma mala E Pastor Sóstenes Espera aí embaixo Aí nós sentamos No meio fio Lá do Em frente ao prédio Trinta minutos E o pastor João O que vocês estão fazendo Sóstenes Não Era aqui dentro Do hall de entrada E eu falei Ah Jesus Nós saímos lá De Capitão Eduardo Para fazer feio Aqui na porta Da casa do pastor E aí nós entramos E quando fomos lá Para pegar o carro Eu disse Ah pastor Cadê a caminhonete Ah João Bateram na caminhonete Ou aconteceu alguma coisa E aí eu tive que alugar Um carro E eu falei Meu Deus E fomos ali Para Guarani Chegamos ali Ficamos na casa Do pastor Marcos E foi maravilhoso Eu estou dando testemunha Aqui irmãos Daquim Que eu tenho aprendido E fomos para aquela igreja Muito pequenininha ainda E ali o pastor Levou o microfone Levou uma caixa O teclado Deu algumas coisas CDs E não vendeu Nenhum CD Nada disso E acabou o culto Ali no outro dia Vamos embora Pastor Vamos Pastor É para guardar a caixa O microfone E a mesma João Não Nós vamos doar Eles não tem Essas coisas aqui Eu disse Meu Deus Sabe irmãos É esse tipo de Testemunho Quando eu vejo O pastor Sostrens Desafiando aqui A igreja Eu poderia contar Outras coisas Denunciar Mas eu não estou aqui Querendo Criar um altar Ao pastor Sostrens Mas é esse tipo Nos deu uma palavra Maior espaço Tem a melhor localização Do bairro Tinha um ponto de ônibus Na porta Que nós Em nome de nós mesmos Arrancamos o ponto de ônibus E tiramos ali Para uns dois metros Para frente Né Porque todo dia Aquele ponto Barulheira de ônibus Abrindo a porta Então nós mudamos Então nós mudamos ele Para dois metros Ali para trás E E não só isso Tem mais Tem mais bênção Para contar Geraldo Calma tá Fica calma aí Seu coração Descansa seu coração Guarda a questão Da mobilidade urbana Aí para depois Né Não vai Não tem palavra De repreensão Hoje É dia de celebrar Amém Então Então Não só isso Tem mais Sobre esse espaço Queridos Prestem atenção Por dez anos Nós tentamos registrar Capitão Eduardo O Marco Aurélio Desistiu Esse pastor João é doido Não vai registrar Essa igreja não Mas é porque Não tinha Dentro da lei Amparo Para um registro Porque onde nós estávamos Não tinha IPTU Não havia um documento Que fosse acatado Pela prefeitura Ou pelos órgãos Que registrava a igreja Mas tem um detalhe Sobre esse galpão Quando nós mudamos Para ali Nós descobrimos Não sei se o Marco O Marco participou De muitas coisas Mas eu não sei se Nesse inteirinho Ele estava ali Mas justamente Nesses dois meses Que nós estávamos ali Foi descoberto Que o único lugar Naquela região Que tinha um registro De imóvel Não sei se o Francisco Vai lembrar disso O pastor também Vai lembrar dessa conversa Era o galpão Onde nós estávamos E foi exatamente Só por isso E por causa Da graça de Deus Em primeiro lugar Que nós Dois meses depois Tomamos posse Do cartão CNPJ Da igreja Comunidade Cristã Projeto Esperança Lá no bairro Beija-flor Para a glória de Deus Isso é maravilhoso Irmãos Só quem está lá Que sabe expressar A gratidão De tantas coisas Que foram abertas E caminhando aqui Para poder Cumprir o meu tempo Aqui Sete meses depois Exatos Sete meses depois De uma oração aqui Do pastor Sostenes Da pastora Dânia A pastora Tânia Tereza Estava aqui no Congresso De Mulheres A Ana, minha esposa A Sara, sua irmã Duas pessoas Que foram negativadas Sobre grafidez Eu que fui negativado Sobre grafidez O médico falou Você não consegue engravidar Faz um tratamento Eu falei Não, se não for De um jeito sobrenatural Não vou aceitar tratamento Eu não vou fazer Abandonei Não voltei mais Naquele médico O pastor falou João, faz o tratamento Eu perguntei O que é que isso age Não, não, não Eu não vou Eu não quero me submeter A isso não Se não for Do jeito sobrenatural Eu não vou ter então E eu guardei isso No meu coração Eu fui numa festa De criança Me deram Um negócio bonitinho lá Eu tinha um escritório Na minha casa Onde eu orava Eu peguei aquele negócio De beber E coloquei naquela porta Do escritório Todo dia Eu olhava praquilo Em silêncio E no meu espírito Eu falava O Senhor vai fazer Onde eu morava Tinha uma cobertura Tinha um espaço E muitas das vezes Eu subia pra ali Com aquele negócio De beber no bolso A Ana não sabia E orava E eu falava Deus Se o Senhor fizer O Senhor é Deus Se o Senhor não fizer Continua Então sete meses depois Em que Debaixo de palavra Profética A Ana estava grávida Nós fomos pra um acampamento Chegou na quinta-feira No primeiro dia Do acampamento Duas e meia da manhã Eu estava orando A Ana estava do meu lado Dormindo E num dado momento Eu fechei os meus olhos E eu vi uma criança Um bebê A coisa mais linda E foi uma visão Muito clara Assim Eu abri os olhos E aqui Dentro de mim Começou a tremer Eu achei que eu estava Passando mal Eu saí da cama Achando que estava Passando mal E acabou Aquele tremor E Deus falou No meu coração A Ana está grávida E aí no sábado Ela passou mal No acampamento Eu falei João Já tem mais de duas semanas Que eu estou esperando Vim A menstruação E não está acontecendo Eu acho que eu estou Grávida Eu fiquei calado Eu falei Será amor É Vamos fazer um teste Eu falei Vamos E no domingo Depois do culto Nós chegamos lá Fomos comprar o teste Em menos de dez segundos O pontinho lá E nós não dormimos E choro E profecia A noite toda Dormi falando em línguas Acordei falando em línguas E uma coisa maravilhosa Liguei para o pastor Contei para ele E a Sara também grávida E maravilhoso 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 Fomos trabalhando Trabalhando Muita obra Muita obra E na direção do Espírito Santo Deus alinhando o nosso foco Sabe No dia 31 de dezembro Com a Maria no colo Com 13 dias de vida Foi realmente um início maravilhoso De um novo tempo na nossa vida Foi um sinal de confirmação Daquilo que Deus Realmente estava fazendo E não só isso Nós fizemos batismo Em 2023 também O pastor esteve lá conosco Havia mais de 3 anos Que a gente não batizava Ninguém Nem pagando Nem oferecendo Cheque de mil reais Batiza aqui E sabe E o senhor Trouxe um toque Curou toda a esterilidade Na vida da nossa igreja Para a glória dele E na viração de 2023 Para 2024 Logo no início Em menos de 4 meses Outro batismo Para a glória de Deus E começamos O discipulado Uma um de novo Para a glória de Deus Começamos O discipulado Uma um Começamos a escola do reino Já vamos formar Uma turma agora Em dezembro E temos buscado No senhor Ser uma resposta Às questões sociais Daquela região Se você não sabe A região de Capitão Anduado É muito maior Do que a maioria Das cidades mineiras Nós temos ali Entre 7 e 8 mil moradores Temos ali 20 igrejas Nenhuma delas Tem mais de 100 membros Nós estamos ali Porque nós vamos quebrar isso Em nome de Jesus Em pouco tempo Nós teremos Uma região tomada De muitas células Que nós vamos começar Em 2024 Já vamos formar Agora em dezembro Finalizar o módulo De treinamento De líderes de células Para a glória de Deus Como o pastor falou Aqui em 2022 Ele esteve ali E nos desafiou Erguer as mãos Para aqueles lotes Que estão ao nosso lado Nós temos O galpão que estamos Que soma 370 metros Esses lotes ao redor São mais 400 metros E estão à venda E nós temos ali Crido Que Deus vai nos levantar Vai nos colocar aqui Para não só ter uma escola Ali de amparo Mas também uma casa De socorro e amparo A pessoas que estão Debaixo de abuso De todos os Não vou citar aqui Que se você vai ficar Estarecido Se eu te contar O que eu sei Infelizmente tiraram A assistente social Lá do bairro Ela foi mandada embora Porque ela não podia Entrar no bairro Porque ela ia ter que lidar Com uma questão De abuso De menores Que estavam sendo Entorpecidas por drogas Pelo tráfico Que mantinha a família Com recurso Para ficar calada Essa é uma região Isso aí é uma realidade Ali em Capitão Andoada Não é só Uma das meninas De nove anos Que foram abusadas Muito tempo Hoje tornou esposa De um traficante lá Com doze anos Ela já era Mas ela começou a ser Entorpecida aos nove anos Entorpecida significa Que ela não sai Da casa que ela fica E ela vai sendo Drogada Drogada E a família calada Com dinheiro Ou com arma Isso é uma realidade Que tem ali No Capitão Andoada Mas você nunca vai ver No jornal No posto De saúde Do Capitão Andoada Eles ofertam Aos adolescentes Que não sabem Se são homens Ou se são meninas Lá no posto Do Capitão Andoada Isso é uma verdade Que eu estou contando Para vocês Nós tiramos o menino De dentro desse Desse trabalho Que é feito lá Então esse posto Tem uma pessoa Que eu não sei Eu não descobri ainda Quem que é Ele quando Ele fica sabendo Por meio de meninos Que já estão nesse grupo Existe um grupo Já de adolescentes E crianças Que não sei De quanto em quanto tempo Um ônibus vai lá Retira eles de baixo Da liderança Do pai e da mãe E leva eles Para um parque A céu aberto Oferta o melhor Que você puder imaginar De comida De recurso Para eles Inclusive roupa E dão para eles Nesse ambiente Nesse lugar A oportunidade De eles conversarem Com outros monitores Que vão ajudar eles A florir Ou a Colocar para fora Aí muitos deles Fais assim Ah não Eu sou um menino No corpo de menina Eu sou uma menina No corpo de menino Isso é uma realidade Que tem lá dentro E eu descobri isso Tem pouco tempo Conversando com uma adolescente Que eu percebi Eu até contei esse testemunho Para o Francisco Então quando eu percebi A primeira vez Que ele foi na igreja Com as unhas Com a sobrancelha E um jeito Eu pedi De fazer Deus me dá uma estratégia Um dia eu chamei esse menino Falei vamos caminhar comigo De manhã Vamos tomar um café Na minha casa Depois vamos caminhar Vamos Aí fui conversando 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 Quando eu fui conversar com ele Eu acho que ele já tinha percebido Já limpou as unhas E já estava Aí ele abriu Ele falou, pastor, isso aconteceu Por quê? Minha mãe não fica em casa Eu não moro com meu pai Um amigo me chamou Para ir em um encontro Em um determinado parque Lá no parque Uma pessoa falou comigo Que eu era uma menina No corpo de menino E nesse lugar Eu como do melhor Eles me deram roupas de menino Para me usar Falaram que eu não tinha que ter medo Que eu tinha que preparar Minha mãe Preparar as pessoas Na minha casa Para me ser honesto com eles Senão eu ia ser muito infeliz Que eles estavam atrapalhando A minha felicidade Então, irmãos Quando a gente fala De uma casa de amparo É porque eu sei Que algumas pessoas Meninos ali do bairro Ou pessoas Que forem lutar contra isso Eles vão ser Abandonados Então eu já tenho orado A gente não quer Ter território Só para falar Que tem estrutura, irmãos Qualquer um faz isso, irmãos Aliás, infelizmente, irmãos O mundo está fazendo isso muito bem Porque quando eles dão Toda essa estrutura E todo esse recurso Para crianças Poderem, adolescentes Entrarem ali E o pai e a mãe Pensar que eles estão sendo guardados Mas não Eles estão sendo Deturpados Corrompidos Na sua identidade E muitos deles Não tem volta Porque lá no Capitão Eduardo Eu conheço muitos Que eram crianças Que eu dei aula na escola Eu fui voluntário Muitos anos no Capitão Eduardo 2003, 2004 E 2005 e 2006 Eu fui voluntário No Capitão Eduardo Depois em 2008 e 2009 Eu fui voluntário Eu dei aula para crianças Eu tinha 300 crianças Um projeto que eu chamava De Tambor Mirim Nas duas escolas da região Então eu percebi Hoje eu vejo Muitas das crianças Que eu cuidava Que eu dava essas aulas Hoje elas estão Vivendo muito fora daqui Porque é uma identidade Para o ser humano Estão lá debaixo De um cativeiro De engano E de mentira Então quando nós Entendemos Que o pastor Foi ali em 2022 Na comemoração Daquela mudança Para aquele lugar Onde nós inauguramos Aquele espaço E foi no final do ano E ele Falou Vamos orar Para que o senhor Nos dê essa esquina Nós continuamos orando E agora eu fecho aqui Dizendo que No dia 1º de setembro Esse mês Que nós estamos Eu preparei uma mensagem Sobre Os desafios Que nos preparam Para grandes desafios E eu estava assim Explodindo Para falar da visão Para os irmãos Nesse dia Eu fui surpreendido Ali Pela proprietária Pela dona Do imóvel Onde nós estamos Quando eu subi No público Que eu vi aquela mulher Eu comecei a passar mal A minha humanidade Gritou Porque eu disse Meu Deus Tem misericórdia E eu não sabia Como pregar Aquela pregação Porque eu fui falar Do urso Do leão E do gigante Que Davi enfrentou Da sequência Daquilo que Deus faz Quando Ele nos chama Para fazer grandes coisas E vocês não sabem Como foi difícil pregar Eu preguei Eu terminei de ministrar ali Tremendo 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 Mal consegui ler o esboço Eu sou muito de esboço E no final do culto Aquela mulher me procurou Informou Que como ela já havia me dito Em 2023 O imóvel estava à venda E ela foi ali Procurando uma entrada Irmãos Me perguntando Quanto que eu já tinha Para dar entrada E irmãos Eu vou falar para vocês Eu quase Kleber Eu quase queimei Os restos dos cabelos pretos Eu fiquei imaginando Quando eu fui embora Eu tenho certeza Não tem nem um fim De cabelo preto aqui mais Meu coração estava ali Irmãozinho Meu Deus Tem misericórdia Conversando com aquela mulher Eu vim falar Do quanto que valia Aquele espaço E não sei o que Eu falei Senhor me dá Sabedoria Para conversar com essa mulher E Deus me deu Um argumento ali Eu falei para ela Olha Esse valor está Fora da realidade Nessa região Mas eu vou te falar mais Nós ainda não compramos E eu fui ousado E o Senhor me deu ousadia Porque eu sei que não é Não era eu falando Ele falou assim Olha Nós não compramos ainda Porque aqui não tem documento Se aqui tivesse como Financiado Ela já tinha comprado Falei para ela Irmãos com uma coragem De onde você vai ser coragem Eu fiquei procurando Eu falei assim Eu falei com ela Senão a gente prefere Pagar o aluguel Pagar uma parcela De compra Do que o aluguel O que você acha E ali Por fim aquela mulher Falei João eu gostei da sua pregação Falei Aleluia Falei Glória a Deus Eu gosto desse tipo de igreja Que vocês são Eu estou muito feliz Com o que eu estou vendo Falei assim É mesmo Sabe em que pensam Mas eu não quero vender Para ninguém Eu quero vender para vocês Eu vou ver se eu resolvo O negócio do documento Mas tem que dar uma entrada Porque aí eu vou falar Com o meu marido A gente fica mais em paz E Na terça seguinte Para a glória de Deus Nós receberíamos ali O piso No dia 3 O irmão Arthur Que Deus abençoe a vida dele Como de tantos irmãos Que nos ofertam ali Não só recursos Mas também serviço Francisco e Luciano Que são conselheiros Presentes na nossa vida Pessoas que estão sempre Nos abençoando ali também E muitos outros irmãos Que eu não vou Senão vou ter que fazer Uma lista muito grande Ficar aqui Só falando nome Mas Chegaria ali o piso Irmãos Da Betimix Na terça-feira Por um instante Irmãos Eu pensei em ligar Para o Arthur E declinar Falei Arthur Guarda isso aí Não vai ter jeito Eu estou preocupado Irmão Não vou me omitir para vocês Eu falei Senhor tem misericórdia Perdi o sono Domingo para segunda Segunda para terça Eu falei Senhor Me ajuda Deus Tem misericórdia Mas eu descansei Em Deus irmãos A Ana falou João O mesmo Deus Que mandou o piso Ela falou O mesmo Deus Por isso que é bom Ter uma esposa Irmãos Não sei se você sabe Dessa história Nem sei se é verdadeira Mas diz que o Bill Clinton Ele foi Pararam o carro dele Para abastecer Num posto Lá nos Estados Unidos Aí ele abriu o vidro Para cumprimentar O frentista E quando ele abriu A esposa dele Cumprimentou o frentista Falei Oi fulano Tudo bem O frentista Oi Hillary Tudo joia Aí ele olhou O Bill Clinton Olhou para a mulher dele Falei assim Você conhece o frentista? De onde? Aí ela falou assim Ah ele foi meu namorado Na faculdade Eu falei O quê? O que dizer? Que se você não casasse comigo Seu marido Ia ser um frentista? Não, não, não Se ele tivesse casado comigo Ele seria o presidente Dos Estados Unidos Então eu passo a raiz da minha esposa E sou grato a Deus E sou grato a Deus Porque a pastora Dani O pastor Sostenes Tem muito do que se alegrar Porque eles são uma benção Na vida da Ana também E ela falou assim O mesmo Deus que está mandando esse piso Mandou o projeto elétrico E mandou muitas outras coisas Mandou tudo que nós já recebemos Para esse lugar Esse mesmo Deus Vai nos dar Não só o terreno Para a glória dele Mas vai nos dar Tudo que a igreja precisa Para ser uma resposta Para essa região E eu creio nisso Irmãos Que Deus nos chamou Para interferir E não só na atmosfera espiritual Como nós já temos feito Nós temos sentido Na pele Que Satanás não está satisfeito Nós temos Realmente pegado Levantado o escudo da palavra Com todo o temor E me reduzindo A minha insignificância Hoje nós já somos conhecidos Como uma igreja bíblica Que tem muita Que prega realmente Na risca A Bíblia Muitas pessoas dizem isso de nós Para a glória de Deus E eu falo isso com alegria Porque Há pouco tempo atrás Nós éramos conhecidos Só como a igreja do louvor Mas hoje não Hoje nós somos conhecidos Como uma igreja bíblica Uma igreja que cuida A única igreja Que está fazendo Discipulado ali E em 2024 Vai ser a única igreja Que vai fazer células Para a glória Do nome de Jesus Pastor Sósteres Me permita falar Mais um minuto aqui Nos anos 90 A região de Capitão doado Ia receber o lixão De Belo Horizonte E depois que ele fez Esse estudo E compartilhou isso comigo Eu também fui estudar isso Ali ia ser o lixão O prefeito Na época Sérgio Ferrara Não me lembro bem o ano Ele decidiu Que não ia levar o lixão Mas ele ia pegar Pessoas Que estavam em assentamentos Morando em beira de estrada Pessoas que moravam De qualquer jeito De bar de lona Ia dar pra eles Ali lotes De 100 metros Construídos Com dois cômodos E um banheiro Sem piso algum Com telhas de amianto E foi o que ele fez E eu estava lá A minha irmã Foi uma das que recebeu E eu morava com ela Nessa época Nessa época Eu tinha 13 anos de idade Eu vi Esse bairro crescer Do zero Eu estou ali Exatamente desde 1989 Morando ali Então Eu creio que Cada uma daquelas pessoas Que estão ali Assim como qualquer pessoa Tem direito A acessar a herança Do reino de Jesus Que vai dar pra elas Condições de romper E prosperar E viver uma vida Abundante E nós A igreja de Jesus A última coisa Que eu creio Que essa igreja é E ela vai estender isso Essa igreja É dispenseira Propagadora Da herança Do reino de Jesus Essa igreja Que tem as chaves Pra acessar Recursos E distribuir E disseminar E transbordar Em todos os lugares Não só na Índia Não só sobre os ciganos Não só sobre Qualquer outro lugar Querido Se você não crê Que isso é uma verdade Você está falando Que Deus é pequeno Tão pequeno Que é preciso ser reduzido A sua falta de fé Assim como hoje Nós temos caminhados ali Crendo que Do céu vai vir Um recurso Exponencial De uma forma assim Que nós vamos saber Nós não temos Parte nenhuma nisso Se não só crer Eu creio Irmãos Que Deus Vai levantar Pessoas Como a rainha Sabá Que quando veio No templo ali De Salomão Ela viu Que havia tudo Do bom e do melhor Mas ela também Trouxe coisas Que não haviam Que nunca haviam Sido vistas Em Jerusalém Assim vai ser Nessa igreja Vai ser lá Na igreja do Paolo Vai ser no Beija-Flor E em todos os lugares Por causa da palavra Profética E agora Finalizo Em 2024 Agora Final do ano Vamos ter mais um batismo Pra glória de Deus Dia 26 de outubro Uma festa Pra 300 Crianças E não vai ser só Festa com brinquedo E com milança Estratégicamente Nós estamos organizando Porque nós vamos pegar O pai e a mãe Lá de surpresa Vamos Já estamos organizando isso Porque é diferente De todos os anos Em que nós fizemos Muita festa Muita isso Criança correndo pra lá Não, não, não Estratégicamente Nós vamos tomar Pela fé A mente e o coração De cada pai E desafiar eles A embraçar O, sabe O brasão Da justiça E da verdade Que a igreja Pregar A igreja Precisa Irmãos A bíblia diz Que nós devemos Buscar Antes de todas As coisas O reino de Deus E a sua Justiça Então eu creio nisso Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Obrigado pastor Obrigado igreja Convido você A se colocar de pé Irmão Obrigado Obrigado